O que é a Liga Beneditina? Vamos, vamos! Boa noite! Bem-vindos a mais uma resenha da Liga Beneditina Para falar agora das finais da Liga A gente já teve uma rodada Para falar agora desses resultados Dos próximos confrontos Helico Kacias Mais uma vez muito obrigado Peitola, como sempre Comentarista da Palavra Fácil Temos aqui Fernando e Lofrano Tudo nosso, muito obrigado pelo convite Já anteciam por aí E é tudo nosso aí com a rapaziada do BSB Tudo nosso, um, dois, três, alivare Estamos aí com dois arqueiros Que ainda permanecem na Liga Beneditina Para falar um pouquinho Do resultado dos seus jogos Se foi pai ou se não foi E dos próximos confrontos Vamos começar falando aí de alguns resultados Nas oitavas de final Temos aqui O lado esquerdo Da árvore dos Playoffs Primeiro jogo que a gente vai falar Marmude e CRPP Resultado meio surpreendente Peitola, você que Acompanhou de perto esses jogos E esse que foi um resultado surpreendente O que que chamou mais atenção nesse jogo aí Na verdade, normalmente a gente começa Com os destaques da rodada E eu tinha me preparado para botar O CRPP como o maior destaque Talvez até na frente do Chouzi Que foi o outro grande destaque para mim É... Sendo bem sincero Eu acho que me pareceu Durante um bom tempo de jogo Soberba do Marmude Eles... Muito gol perdido, né? É... Eles estavam ali jogando Sabendo que em qualquer momento Iam resolver o jogo Me pareceu que eles não estavam Não tinham ímpeto de Vamos ganhar Ó... Perdeu, foi embora Não pode dar espaço Eles foram jogando, eles estavam jogando bem O CRPP estava Estava correndo atrás Eles são muito aguerridos Mas não estava assustando muito Eles perdendo muito gol Em dez minutos Caio meteu dois gols O jogo virou E o CRPP... É, dois gols estranhos É esse gol Isso, né? É, falha É... É o mérito do Matador, né? Acreditar em todas as bolas Esse terceiro gol também foi uma dividida ali Meio estranho Que conta bola na rede, né? Que conta bola na rede Eu acho que isso é o mérito do Matador Que está ali acreditando em todas as bolas Então mérito, muito mérito do Caio É... E eu acredito Ou espero Que essa vitória Sirva para animar bastante o CRPP para o próximo jogo É... Eles vão com moral, né? É um... Um puta jogo Que a gente vai ver O adversário deles é um pilão Um rival assim... Contemporâneo Os caras tem uma rivalidade São muito amigos também Mas rivais dentro de campo Muitos amigos Nos dois times O jogo vai pegar fogo, eu acho Até uma opinião Pessoal É um time que eu gosto Que eu... Torço Gostaria de ver numa final Então... Eu acho que... Ano que vem Se eles tirarem essa lição Eles vão vir muito forte Fernando, tem alguma coisa a falar pros seus amigos? Nada Não, só aqui Segue quem agora? Segue quem? Marrute Segue quem agora? Segue o campeonato Segue o campeonato Que vai continuar bem legal E... Uma pena, né? Porque o Marrute sempre faz muita fumaça Mas... Pouco fogo, né? Não, o que tem que destacar mesmo É... Não, o que tem que destacar mesmo É a fuga de vontade do CRPP De buscar o jogo de um pre-off de 2 a 0 Pra você virar pra 3 a 2 Em 10 minutos isso aí também tem que ter um destaque, né? Tem um mérito do CRPP Não só o demérito... Não é o demérito Mas muito mais... O CRPP usou a mesma arma que eliminou vocês Não eliminaram Eu acho que eles estavam dando de vocês de 2 a 0 Aí faltando 5 minutos a gente empatou o jogo E como dava o resultado pra gente empate Favorecia, a gente acabou passando Mas eu acho que eles aprenderam com o ano passado E botaram em trás Sim, sim Eles vieram mordido esse ano Foi exatamente o que eu falei sobre Mas mordido aprender que num jogo de mata-mata Cê não pode não aceitar desaforo Cê não pode nunca achar que tá resolvido É... Perder tanto o burro, né? É... 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 Ou... 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 O jogo e tal Agora vamos ver o adversário do CRPP Veio com o confronto de Bento XVI e Pilão Também foi um jogaço Dois times contemporâneos Formando de 2004 e de 2007 Estão ali próximos Um dos amigos também nos times E uma realidade grande O jogo parecia que tava pro Bento Tava com um 3 a 1 razoavelmente tranquilo Acho que o Ronaldo chegou pra mudar o jogo, né? É... Não parecia não O jogo estava totalmente pro Bento O Pelão estava entregue, eu por um momento ainda falei, acho que esse jogo vai ser uma goleada Não só porque o Bento estava bem, como eu não vi o Pelão jogar, não vi Eu sentia deles entregue, o Ronaldo mudou o jogo, óbvio A lesão do Batata, a lesão do Batata contou, o time do Bento cansou Mas o Ronaldo conseguiu mudar o jogo em 5 minutos Ele fez dois gols, se eu não me engano, uma assistência Sendo os dois primeiros gols, eu acho até bem rápidos Foi o Olímpico, e a assistência E assim, eu acho que a vontade que ele tem de ganhar, aquela vontade própria dele, contamina um pouco o time também Então, você ter esse cara mais maluco, que quer, que vai pra dentro, que contamina o time Então a chegada dele, acima de tudo, incendiou o próprio time Que não me parecia estar acreditando numa possível virada Normalmente o time que empata o jogo, que vai buscar o resultado, chega com uma maior responsabilidade Exatamente, acho que isso complica E agora vamos ter um jogaço então, hein E assim como o Mahmood, o Bento é um time que eu também gosto de ver jogar E que eu gostaria de ver jogar finais, e mais uma vez, não vou ver Caiu cedo, não, mais uma vez as cargas oitavas, não é isso? É, ano passado, quartos É como o Arsio, não é pra gente Joga bem, tem bom time, mas nunca passa das oitavas Outro jogo dessa chave aí foi o seu Miúda, Fernando É o clássico de 2012 Não, clássico é forte Clássico é forte? Não tem clássico? É o time dos bons contra os bons que nunca jogaram bola no colégio Conta um pouquinho Ah, não tem experiência, não tem experiência, conta aí Eu vou te falar, eu ouvi gente falando que o Pedreiros deu uma pressão em vocês no jogo A gente recuou, tava ganhando, começou a ganhar só no contra-atagem O lance do Lucas, aquele lance maneiro do Lucas, tava 0x0, não tava lá? Não, foi 1x0 pro minuto de jogo pra gente Você já viu isso tudo? Vamos falar pro pessoal aí A expôr uma ideia A expôr aí, vamos lá Começou com o minuto de jogo e vai com o gol do Tomate O outro cara que ele ia cobrir, roubaram o igual do Tomate Aí o jogo ficou tranquilo pra gente Administramos Aí começou a jogação contra-ataque, eles tiveram os lances Por que Amaral não foi inscrito no Pedreiros, hein? Ele não tem vaga aí, não? No Pedreiros, sim, no Miúda, não Eu achei que ele foi inscrito de última hora pra alavancar esse clássico, essa disputa e nada, né? Vamos abrir espaço aqui pro internauta O que os internautas estão falando aí? A gente tem aqui o Silco Tá perguntando se o Lofrano tá... Se tá sol aqui ou se ele andou com o pessoal do Osso? Não, nem com o pessoal do Backstreet Boys, eu tô estiloso, né? Eu tenho classe, parceiro, eu tenho classe, assim, foi mal O Santana tá falando que o Januzzi tá com roupa de férias É, exatamente, bem... É um bom equipe de férias com marmute Quando você abre e plantar seu vinho de meia hoje, não... Chinelo e bermuda, eu tô de férias, meu irmão O PV tá aqui com a gente falando que o Peitola não vai acreditar no pilão até o título E o Tiozi tá aqui falando que o Peitola gosta do Bento, do marmute e todo mundo rodou Por favor, não gostar do Tiozi Vamos lá, então foi um jogo fácil, não é nem muito o que falar ou...? Não, era o esperado, né? O destaque dele arregou, que é o Pedro Hugo, o Camelhano... Ele não foi pro jogo? Não foi pro jogo Por quê? Algum motivo especial? Não Tava viajando, machucando... É, tem o Mossa também, né? Que faz uma brincadeira ali Ninguém joga de touca jogando, né? Mas você sabe que na touca é folclore É... Ele joga de touca... Não, tinha outro que jogava de touca também Tinha outro que jogava de touca Não, ele é o de Barcelona que você tá falando, é... Isso, que jogava sempre de Barcelona É... Como é que é o nome dele? O time do Pedreira é pra... O que é que é? O Fred, né? O Fred Não, ele agora é um bom zagueiro O Fred é um bom zagueiro Ele jogava de Opus e de Barcelona Ah, e ele não deu muito pra ele não Já é esperado O teu adversário vem do jogo BFC e Descubra que, ao que parece, foi um bairro Acho que não teve muita dificuldade Foi um jogo do segundo colocado Contra... O time que veio da repescagem Do próprio grupo até Acho que o... O BFC você encontrou muita dificuldade Você viu um pouco desse jogo? Eu não vi esse jogo Até porque eu imaginava que seria um jogo Talvez o mais tranquilo e o mais fácil Então, eu procuro focar neles jogos que eu acho que tem mais chances de esquentar Então, foi um jogo que eu não assisti O que engraçado desse jogo, que dá muitos sinais de que pode acontecer ano que vem É que o Abade não compareceu O time dele classificou pro mata-mata e ele não foi na repescagem, não foi na doitava Não, não Então, ele já foi excluído do time antes do mata-mata Ah, o time excluiu ele? Foi isso? Foi Forte? Afastado do elenco Afastado do elenco O time do Descubra é o pré-contato que ele pode ter assinado por alguém? Não, parece que já tá com o base Isso aí não tem essa informação não Tá assinado por base já O desenho é a base de um base A impressa já tá divulgando A impressa já tá divulgando Sem ele, sem ele o time do Descubra Dá um trabalho íntimo do base Não, mas o time do Descubra chegou onde chegou, na teoria, sem ele Há pouco, o Vila A Não me engano, ele não jogou nem contra o Chosen na última rodada Que empatava Na classificação do Descubra Se o time do Descubra é mais fraco sem eles Talvez não Sem ele, talvez não Porque eu não vi Abade jogar muito esse ano Então eles têm o mérito de serem bons até esse ponto sem o Abade E o que esperar desse BFC, hein? O BFC tem um time sólido, né? Acho que deve ser um time mais constante Eu diria que o BFC é o melhor elenco do campeonato Perdão Junto com o P36 é o melhor elenco do campeonato É nítido a posição que cada um joga A gente substitui sempre pela mesma posição Então ganham muito com isso Esse elenco talvez do BFC seja melhor A gente vai fazer depois uma rodada de apostas, né? De cavar um dos campeonatos Agora, Fernando O que esperar desse jogo aí, hein? Quarta de final, jogo tenso É, mas teve um disputado Eles são favoritos Temos na campanha Não perderam ainda Perderam Perderam o campeonato Perderam o campeonato É, eles escolheram pegar a gente, né? E vão se arrepender, né? E a galera tá meio mordida com seremia Tem surpresa aí no time pra sábado? Ah, vamos ver A gente tá com alguns desfalques Pode ter alguma surpresa Tem reforço ou não? Vamos ver Ele não tá querendo, tá querendo revelar nada, né? É difícil arrancar uma informação do BFC Aquele reforço vem do lado da Holanda, né? Aquele reforço vem do lado da Holanda, né? Aquele reforço vem do lado da Holanda, né? Aí é do hoje, né? Aí é do reforço do Jesus Agora é do Miúda, né? Mesmo assim, o time dos caras é diferente O time dos caras é muito rápido O time do BFC é um cara que roda bem a bola Dá perigo Os caras estão com o time forte, né? Forte, jogadores maravilhosos Forte demais Por que isso, porra? Agora, tem alguma risca com o Cereja? Porque tem uma entrada de vocês Não, é muito abençoado Vai dar uma entrada dele assim, não? A galera... Tá com raiva Não gostou de ter que mudar de time, né? Aí Cereja, fica esperto aí, hein? Tem festa depois do jogo, meu irmão? Melhor entrar em dividida não Não tem que jogar em BH Vitola, tu arrista aí algum vencedor pra esse confronto aí? Ó, Cereja, PP e pilão Eu vejo o jogo muito igual Mas o Ronaldo joga? O que a gente soube é que ele soube uma lesão séria no Noren Para Henrique, Noren, ele... Um choque de cabeça com cabeça Ele abriu a cabeça com alguns pontos A chance de jogar é mínima Pelo menos clinicamente Agora o Ronaldo é maluco Se tem companhia pra jogar Cara, me lembrou muito a lesão do Cereja no ano passado Que durante o jogo ele... Mais sério Mais sério Mais sério O Ronaldo foi bem maior Assim... Sem o Ronaldo O time do pilão... Apesar de que todos os jogos que o Passos Jogou muito bem Foi sem o Ronaldo Então, não sei se o time do pilão fica tão mais fraco assim Se o Passos estiver num bom dia Eu vejo um jogo muito igual, de verdade Já no confronto de baixo É difícil não apostar no BFC Que me desculpe, Fernando Vamos dar um alô pra quem tá aqui com a gente Se é que vocês vão entender O Braulio tá aqui com a gente O Silco O Bruno Skin entrou aqui agora O Caio tá aqui com a gente É, cara... Foi só uma... Caralho... O Bruno tá aqui com a gente Vê aí Bruno, bota aí no Instagram Vai jogar ou não vai? Sábado O que o Caio tá falando aí? O Caio tá falando um monte Ele tá falando que vai fazer dois gols no PV Ah, o PV que joga ou o Marco? Vai, o Bruno Sem medo, Bruno O Caio tá falando que encontrou com o Ronaldo no casamento E ele deve jogar, é isso mesmo, Caio? Cara, e se ele fizer uma proteção Já tá teoricamente um pouco cicatrizado Pô, no ano passado a Serma cortou o Super City E jogou na mesma hora Só duas semanas ele Dependendo do que tiver Tu que é médico, Lofrano? Dá ou não dá? Ah, depende da situação Só autorizaria Tu autorizaria? Pô, ele desmaiou em campo? Ele teve concussão? Pô, eu também não sei Pô, não vi como é que ele machucou Mas se ele tá bem Se ele foi pro casamento Se ele tá disponível pra jogar, pode, pô Se tá se sentindo bem Não vejo problema O Caio cravou aí a vitória do CRPP ou não? Cravou e falou que vai fazer dois gols no PV O Bruno tá dizendo que joga, hein? Tá dizendo aqui que joga Bom reforço, hein? Ótimo Jota um olhinho aqui Tô polemizando, porra O que mais? Caio César Caio... é... Caio... é... Caio César tá dizendo que não joga Não joga? Ih... O cara tá entregando aqui a escalação Queria jogar sábado Quem? Caio Ah, o Caio? É dúvida É dúvida? O Fernando vem aqui e fala... Não fala não O Zico já reclamou aqui O que o Fernando tá fazendo aí que ele não fala nada? Porra Porra Eu tô aqui... Eu falei que podem ter desfalques Ponto O Vasco com o Arthur e o Lucas foram expulsos É... 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 Também teve um rapaz, acho que Eduardo Eles ficaram com um a mais Um a mais É... eles não acreditaram Que eles poderiam ganhar Tava três a três Tava três a três Tava três a três Eles mesmos, né? Um atrás do outro, tipo... E eu falei isso em algum momento, em alguma resenha O time da Cimbanana é bom O Paiva é bom O Sada é bom O Diogo é bom O próprio Eduardo é bom Era um time bom Mas era um time que eu acho que eles não jogaram em conjunto, né? Tinha uma galera até do Robalizio Então eles demoraram a engrenar Demoraram até, eu vejo isso em alguns times, acreditar Que podiam Que dava pra bater de frente E repito, ficou nítido Eles não acreditaram que eles podiam eliminar o P16 E a torcida do lado de fora Eles sentiam Eles sentiam a pressão Eles sentiam a pressão de um time Azul e preto Eles sentiam a pressão ali Eles sentiam a pressão de um jogo Eu tô ligado nisso daí Mas foi uma pena também nos pênaltis Porque eles perderam, acho que o primeiro ou o segundo E o Walter pegou o pênalti do Serna Não, não, eles não perderam Perderam? Perderam? Não, o Serna se batesse no terceiro e fizesse Acabava Ele perdeu Mas eu não sei se eles perderam o primeiro pênalti não Foi o primeiro ou o segundo? Eu acho que eu amo os pênaltis primeiros Eles ainda defenderam o pênalti O Walter defendeu o pênalti do Serna Botou o time de volta na disputa Uma pena que o Conrado Que fez bons jogos Na Repescais Eu diria até que o conjunto com o Paiva Era o melhor jogador Os melhores jogadores do Azim Bonanga E logo ele foi perder o pênalti na decisão do terceiro pênalti Agora Agora ficou provado Esse jogo do Azim Bonanga Foi bom Perdão aí Entrar num assunto que não tem muito a ver com o País Finais Foi bom pra reafirmar a evolução do Magarão esse ano Porque a gente fez jogo duríssimo com eles ali em pescagem Eles empataram o País Finais O jogo tava 4x4 E a gente tomou o quinto gol aos 16, 17 no segundo tempo Então quando eu vi o jogo do P36 com Azim Bonanga Fiquei até feliz Mas dava jogo né? Mas dava jogo né? Mas dava jogo né? Mas dava jogo é Por que não dava jogo? A qualidade geral do campeonato Me deixou nítido Que os times passaram a querer mais Se preparar mais Desejar mais E aí todos os times Evoluíram Se você comparar as oitavas do ano passado Com as oitavas desse ano Os mil disputados E muito mais incertos e muitas surpresas Agora a pergunta que eu faço é Qual é o P36 que vai chegar agora Pras quartas né? Os dois falsos né? Os dois falsos né? E aí? Será que vai abalar? É psicológico? E aí meu Frank? Pô, como é que você tá? Acho que tá azedando pro outro lado hein? Bom pra nós Agora veio o seu jogo Foi fácil? Foi baile? Não, foi tão baile assim não O jogo terminou 1 a 0 no primeiro tempo O time dos caras no contra-ataque Era muito bom Tem que parabenizar o time do base Pelo bom jogo que a gente fez É... Assim... A nossa equipe É uma equipe cascuda Tá envolvendo no campeonato E conseguiu abrir vantagem Pra deixar o jogo mais tranquilo Então foi muito mais de mérito da gente Do que de mérito do base Realmente a gente fez uma partida brilhante O Rodrigo foi bem né? O Rodrigo foi bem na segunda etapa É muito bom É muito bom É muito bom Do nosso time ele é diferenciado E... Pô, você também fez a diferença nesse jogo né? É... No primeiro tempo principalmente A gente era muito forte no contra-ataque Eu fiz uma defesa no 0 a 0 Que foi complicadíssima no 3 contra 1 Ele podia mudar também Podia é, exatamente É... Cara, um negócio que eu notei Um cara que vinha sendo destaque do time no campeonato Que era o segurança de boate Nesse jogo Ele não foi bem Ele errou umas 2, 3 saídas de bola Que entregava a bola no pé do... Do BSB Sendo melhor até em uma delas Foi a origem do gol do... Do BSB Então assim... Ele nesse jogo deixou a desejar eu acho Uma pena que ele vinha... Pô... Fazendo um bom contra-ataque Na verdade... É candidato à seleção do campeonato A segunda fase no mata-mata é um outro campeonato A gente pode até achar que não Que isso é mito Que isso acontece no profissional Mas não Tem gente que sente Jogar um jogo que você não pode errar Se você errar você tá fora Você pode ser culpado É, esse gol ali Que ele foi andando pra trás O correndo de OAB Eu não tô nem falando que foi o caso dele Mas... Que pode ter sido Mas vai marcar o cara também Não, pô... Mas nem foi andando pra trás Ele abriu o espaço pra ele É É, foda Ele devia ficar ligado na perna boa dele Ah, deixa eu dar um destaque aqui Pra nossa equipe Queria parabenizar a gente Que a gente completou É... A gente fez três jogos E levamos um gol A uns 19 minutos do segundo tempo É... É pra mostrar que o nosso sistema defensivo Tá com muita vontade A gente vai... Vai... Vai entrar com tudo com o P36 A gente vai entrar pra não tomar gol Mas vem cá, quem vai agarrar? Quem vai agarrar? Quem vai agarrar, é Tanto faz, pode ser eu agarrando Não, 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 não Não tem problema Não tem celular? Claro que não, cara A gente luta pela equipe A gente é melhor Tanto eu quanto ele A gente pode fazer bons jogos Quem é melhor? Pô... Aí eu vou falar que sou eu Mas é a minha vaidade, entendeu? Mas assim, poxa... Crise... Crise... Crise nas vésperas da partida Crise o que? Não tem sinal, poxa Nos baixidores eu não sei não Tá rolando um papo aqui Diferente Tá rolando outra história aqui Eu pode jogar Mas o Igor também pode jogar também Todo mundo tem que jogar Quem é que escolhe? Pode jogar Quem é que vai escolher? Você quer jogar? Eu... Pô... Poderia jogar Quero jogar também Ele também quer jogar Deixando essa polêmica de lado Que a gente já sabe Que tá rolando uma briga interna no time Não é briga interna Isso... Isso é um concerto Que todo mundo sabe dentro do time, né? Já falando de 2018 A gente tá ouvindo nos bastidores Na imprensa Veiculando um nome de peso Literalmente Pro time de vocês Literalmente Literalmente Essa informação O Erico foi buscar a fonte A fonte é segura É segura? É, é segura Não A gente não pode entregar a fonte Ah, pô... Eu queria ouvir de vocês Se o reforço já tá confirmado Se ele é bem vindo pro evento Ou se ele não tem nada disso Eu sei que ele tem muito dinheiro também Ele tá comprando É um magnata É um magnata Da Liga Benichina Eu acho que ele comprou da SB Ele tá comprando a vaga dele? Pô... Não... Não tem isso não A gente... A gente tá focado no... No jogo contra o P36 No jogo desse... Na sequência que a gente tem Pra fazer esse ano A gente tem um clássico pra fazer Que é um jogo dificílimo É... É... É o time... É o maior clássico Esse Biro de braços abertos Haja braços também, né? É uma corrente humana Cara, se o time aceitar ele Ele sempre é bem vindo Assim como qualquer um Que o time aceitar a contratação É sempre bem vindo A gente chama a família Ou o time do BSB Então se todo mundo concordar com a participação dele Acho que só não vejo problema nenhum ali Ele atuar na nossa equipe Beleza... Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos Outro jogo também Um jogo que foi... Acho que na verdade esse jogo Foi até um pouco mais sem graça, né? A gente esperava um pouco mais de rivalidade Um jogo mais pegado Mas eu acho que ele deixou a desejar Em termos de emoção Ficou tudo concentrado pro finalzinho Quando o Osso fez um gol O Halak empatando no último minuto E jogando pros pênaltis O jogo tava tenso Eu acho que em termos de qualidade técnica Ele deixou o clube a desejar, né? O que você acha? Eu acho que... Essa fase do campeonato... É... O jogo tem certeza de muita expectativa É muito importante você não errar Entende? Você correr atrás Eu até... A gente vai chegar nesse ponto Que é a leitura que eu fiz Por exemplo, dos Mups Você erra uma, duas Você começa a se desesperar Você começa a se perder E é difícil correr atrás Você começa a deixar espaço E não tem um técnico do lado de fora Dizendo quem entra, quem sai Então ficou claro que eles não queriam errar Os dois times estavam jogando pra não errar O jogo não foi bom O jogo tecnicamente não foi legal Pouquíssimas chances O gol do hoje foi uma falha É... O zagueiro do Halak saiu jogando Uma falta Uma bolada pro lado Ele tentou jogar a bola pra frente Me pareceu que ficou meio perdido Com o que faria com a bola É... O Pedotti achou um passe Não lembro pra alguém Que fez o gol E aí o Halak começou a jogar O Halak começou a correr atrás do resultado Teve uma chance com alguém É... Que foi uma boa defesa E depois o empate E o empate Foi satisfatório dos dois times Quase o último lança Quase o último lança Quase o último lança E aí... Pareceu que... Então vai ficar no time mesmo Ninguém quis mais esse um minutinho Jogar, tentar nada E foi o campeão Agora... Eu não queria deixar passar O pessoal tinha falado isso pro Carioca Até... Eu achei o gol do Halak Talvez um dos gols mais... Ninguém falou isso Mas eu achei Eu achei um golaço Não... O Zé... Não sei se vai passar aí O Zé troca de perna O Zé troca de perna E pareceu que a bola ia pra fora Ele chutou E eu já olhei pro lado Quando eu vi a galera comemorando Eu falei Cara, quando essa bola entrou Me pareceu Talvez pelo meu nome Que essa bola não ia entrar Cara, você pode que joga a bola Cara, você pode que joga a bola Você pode que joga a bola É difícil Me chamou a atenção Foi a frieza dele Cara, esse último lança É, não Ninguém jogou Ninguém jogou Entendeu? Zero desespero Exatamente É a diferença de um time Que já jogou Essa fase Não tem experiência A gente acha que não faz a diferença Mas faz Muito diferente E a outra foi o 5 Batendo pênalti também Que achei que ele ficou meio nervoso Na hora de bater o pênalti Ficou nervoso o 5? Pareceu Vocês vão ver se ele ficou nervoso Tem as pênalti? Eu queria dizer uma coisa Eu tirei uma conclusão desse jogo Na verdade Na primeira fase Caem 2 times por grupo São 12 times por grupo Caem 2 Então sobram 10 Isso Na repescagem caem mais 2 Isso Então na teoria sobram 8 Não é 16 Não, não Sobram 8 por grupo Sobram 8 por grupo Isso Nessa fase caem mais 4 Isso Então na teoria Quem caiu nessa fase Fica do quarto ao oitavo Do oito Não, oito É, do quarto ao oitavo Na teoria Se a gente achar o meio Se a gente achar o meio De quarta ao oitavo Dá o que? Seis Seis é a metade de doze Isso Não, oito É um time de meio de tabela É um time de meio de tabela Aí sim É verdade Feio de bola Tem osso Feio de bola Vai ter meme do peitola pro osso? Não De férias De férias com o mamute De férias com o mamute Eu tinha que dar esse truco Bom, agora pro último jogo Das oitavo Iiii Jogo que Sacramentou a eliminação dos Muffs E uma Digamos até Surpreendente Classificação do Jose O jogo foi Acho que não dá nem pra falar muito Foi um jogo de um time só praticamente O Aziz está falando aqui Isso não é brincadeira O Aziz está falando aqui Que o jogo contra os Muffs Foi mais fácil Do que o jogo contra o Margarão Palavras do Aziz É, na prática foi mesmo Coletivamente eu vi Dois times fazerem Jogos perfeitos Esses novos contra Margarão E agora o Tioze Mas também contra o Halak foi muito bom Não, mas Jogos tecnicamente perfeitos Que dominaram Do início ao fim Igualassem Esse gol aí foi saída Não, o jogo que o Tioze fez Foi excepcional Mudou minha concepção Do time do Tioze Que era um time que eu Via como bom Mas que o nome já estava É, eu até falei já Em algumas resenhas Que eu considero o Tioze Favorito Para as quartas de final Contra o Halak Também acredito Também acho Mas assim Não tem muito o que falar O Tioze jogou Muito mais bola do que a gente A gente não viu a cor da bola E foi muito merecida a classificação Infelizmente Para a gente é uma pena Que a gente vinha fazer um campeonato muito bom Cara Chegar no jogo decisivo E não jogar Nada o que a gente vê Entendeu Você escreveu Mas não Eles sentiram o golpe Eles sentiram o golpe Eu acho que Uma coisa Algo que eu reparo Não ter alguém de fora Tendo uma percepção Tipo Vocês tomaram dois gols E vocês continuaram mantendo A mesma tática Sai o Jim Sai o Jorge Não O Jim só sai infartado O Jorge só pode sair infartado do campo Você não pode manter o mesmo esquema tático Tendo dois gols de desvantagem Os caras que metem gol no time Eu falo que o Dedeto O Dedeto Mete gol pra caramba Ele não pode sair do jogo Mano Tem o mesmo time Só sai quem cansar Quem mexer na zaga também não é a melhor opção Vocês continuaram Ah, eu tô cansado, meu amigo Cansado Você tem mais poder de meter gol Do que o fulano que vai entrar no seu time Você não chegaria a dizer Que o time do Smurfs Tem uma Braulio dependência? Não chega a ter Mas o Braulio faz falta Com o dobro sentido Não, eu acho que Falando de quem vive a realidade do time A gente sentiu um pouco a parte tática Porque o Braulio é muito importante nesse sentido Ele arruma um pouco a casa ali atrás É o cara que fala muito Sabe arrumar a saída de jogo Enfim, nesse sentido Vocês preferem o Braulio atrás? Depende de quem A gente acha e vê o Alexandre como um zagueiro Mas o zagueiro no time é muito mais o Braulio Do que o Alexandre O Alexandre corre o jogo todo O Alexandre é um cara tático Ele sempre marca o Aston do outro time É um cara que Aliás Vale a pena ressaltar Alexandre e Fred Alexandre e a Siori Jogo duro Se pegando Não houve uma falta de respeito Então eu acho que o espírito Tem que ser esse Eu lembro na hora Eu comentei isso Era dividida dura Era trem batendo com o trem E os caras o tempo todo Se cumprimentando Sem nenhum problema A gente tomou 5 E ainda assim o Alexandre jogou pra caralho Correu pra caralho Marcou bem pra caralho Você vê que os gols Não foram necessariamente em cima dele Mas infelizmente Acho que o Tio foi muito feliz Nas bolas que ele chegou no primeiro tempo Eles marcaram Não foi um jogo de muitas oportunidades Mas marcaram o trem no primeiro tempo Só que isso Ele meteu alguns gols Mas eu em momento algum aqui Ressaltei ele Ou acabei elogiando Mas que fez um jogo muito bom O Guto também Ele foi muito bem Esse lançamento dele Foi Foi Espetacular Alguma coisa aí? Na verdade gostou muito do comentário do Peitola O pessoal do Urso tá dizendo que o Peitola cavou a cova dele pro ano que vem Agora dando os pitacos aí Veito a quartese de final desse lado da chave P36 e BSB O BSB é um time que cresce nos jogos de mata-mata Cabe lembrar que ano passado vocês estavam com o jogo na mão, né? Não, a gente não tava com o jogo na mão Porra Na semifinal? Tava ganhando e o cara foi expulso Não é quem foi expulso Porra, o César Porra Mas porra A detragem também foi equivocada ao meu ver Mas cara, independente disso, vocês fizeram o gol naquele lance Vocês estavam com o jogo E o cara vai ser expulso também Goleiro de cara Ah, eu acho que é subjetivo Eu não vou botar a polêmica aqui Eu escutei alguns comentários ali atrás E aí aconselho Se entrar com esse espírito, quem tende a perder são vocês mesmos Escai-se arbitragem Entendeu? Não, não 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 Porque quem tem a perder com isso são vocês mesmos Num lance, com 5 minutos de jogo Se o juiz erra ele, pode errar E não deixe todo mundo ao rancor É E trouxerem esse rancor pra agora Vocês vão perder a cabeça E aí quem tem a perder com isso são vocês Eu acho que o CSB é favorito pra esse jogo Eu não sei se são favoritos Eu não sei se sou favoritos Não, não Se eu não Não sei se é favoritos Eu não sei se é favorito É assim, eu falo pelo momento É o clássico Caso eu falo que o Chelsea vem de um jogo muito bom Perfeito O cara chega com moral É com moral De repetir a partida que jogou Tem muita chance O BSB é a mesma coisa O time está inteiro O Rodrigo joga? Joga Joga O Flamengo joga? Pode jogar. Pode jogar. O P36 está com dois desfalques e dois suspensos. Seara soltou hoje que não joga. O jogo do BSB é um jogo tático, de defesa, com o Rodrigo Souto. Jogando Souto. Que é um cara diferenciado. O time do P36 sabe quebrar isso. Porque tem bom sistema defensivo. Como é que foi na primeira fase? Na primeira fase a gente passou. Contra o P36. Ah, perdemos. Primeira fase, agora é o campeonato. Eu acho o jogo igual. Eu efetivamente acho o jogo tão igual quanto o CRPP e Pilão. É um jogo igual. Acho que os times nesse momento se equivalem. E para o confronto dos times? Bacil joga. A expulsão do Arthur, né? O Arthur e o Lucas. O diretor falando aqui, diretor. O Lucas é bem ruimzinho, né? Bento 3 e Bento 16. Vai ali o irmão. E o último confronto das quartas. Os dois velhinhos do campeonato. Hawak e Chose. O que você acha? Para mim, eu tenho um amigo dos dois lados. Difícil, hein? Vou ficar no muro. Vou ficar no muro. Vou ficar no muro. Vou muro. Caralho. Vou muro. Eu acho que é Chose, hein? Chose, Chose. Chose. Lógico que todo mundo aqui tá sugestionado pelo excelente jogo. Sim, é. Contra o muro. Foi o nome de Chose? Então eu acho que o Malak é a favorita. Enfim, tem que analisar também. Porque eu acho que o Chose tá com o elenco 100%. Zero desfalque. E o Halak... Se o Waldo jogar... É muito bom. O Waldo. Muito bom. Tá, fé. Meu ovo. O Halak acho que tá sendo o Rui, que o Rui se machucou no último jogo. O Xampu já tava machucado. Acho que ele entrou no sacrifício nesse jogo. Guilherme também não tá jogando machucado. Enfim, a zaga do Halak tá muito desfalcada. O 5 tá queimado, né? O 5 tá queimado, né? O 5 tá queimado, né? Vai jogar completo 5 ou não? Ele tá vendo aqui, tá comentando. O Halak joga completo ou não? E o 2? Ele não vai entregar o ouro. Pra aí o 2... É. Não, pro Halak o Peixoto é titular no lugar do centro. É verdade. Difícil. Então, chose a favorito. Vamos fechar agora então as oitavas com a seleção. Não, peraí. Temos a artilharia. A artilharia que teve atualização. Fred, né? O Fred tá lá. É o único que tem chance, né? Não, tem mais um. Passos. Ah, o Passos também, é verdade. Temos aí muitos mortos na tabela de artilharia. Breno. Paiva. Jorge. Lucas. Basílio. Russo. Ninguém mais tem chance. Então, acho que a artilharia tá entre Passos e Fred. E tem o Marcelo ali, né? Tem o Marcelo ali embaixo, mas ele tá com 4 gols. É, mas tem 3 jogos ainda. Não, mas é difícil ele iria. Difícil fazer mais. É, o Pátria segue no final se passar. Não sei. Só fazer mais de um gol pro jogo. Não, mas possibilidade tem. Não entendo isso. Não, não sei. É difícil, mas tem. Tava capaz de ficar entre Passos e Fred mesmo essa briga aí, hein? Hum. Acho que não vai fugir muito disso aí, não. Pesado que os dois tem jogos difíceis também. Acho que nenhum dos dois vai desgarrar mais. É um gol pra lá, um gol pra cá. Eu diria até que Breno e Paiva ainda tem chance de ficar na briga. Sim, sim, sim. Porque são 3 jogos difíceis, capaz do cara fazer um gol e ali lá. Não dá pra cravar isso ainda não. Mas ainda tá meio duro. Silvio tá falando aqui que o Halak vai completo, hein? Manda ele escalar o Halak aí. Escalar o Halak pra sábado. Mas sem ser o Peixoto escalando, por favor, tá? E pra fechar as oitavas, vamos ver como é que ficou a seleção das oitavas de final. Temos isso aqui, diretor? Temos. Seleção das oitavas. Tem que comentar o gol. Leporace no gol. Acho que foi uma disputa difícil, né? Escolher quem fechava essa defesa dele agora no final. Não, não. É uma questão aqui. Mas Fernando e Lofrano também foram muito bem. Foram projetados. Só que só um plano de entrada. Exatamente. Foi difícil escolher. Contra a equipe também muito forte, né? Não, antes do vídeo. Tinha ficado meio bolado porque eu não levei gol, né? Acho que contou muito pra escolha do Leporace que foi um jogo de virada, uma defesa que ele fez contra o nível do jogo. É que você acaba usando parâmetros. O nível do jogo também. Mas na outra rodada o parâmetro já muda. Ah, não tomei gol. A gente costuma usar esse parâmetro. Mas aí o cara pega um jogo mais difícil. Sim, sim. Depois que eu vi a defesa dele, né? Aqui é sendo bem realista. O primeiro gol do... O fã foi valerado. 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 Acho que o cara todo se recuperado com o fã foi salvado no final. Dá pra colocar a classificação do CRPP na mão que teve também, pô. Vamos lá. Escalar o relax rapidinho aqui. Palito, Xampu, Ovo, Zé, Vicente e Silco. É o mesmo time, né? Praticamente. Todos recuperaram aqui. É também. Exato no gol. Mas ele não comece a esse jogo, não, Silco? O Ovo me chamou atenção durante todo o campeonato. Na fase final, o Zé cresceu e foi muito bem. Isso que é ano passado. Ano passado. Desculpe. Então, a gente ainda pode esperar alguma coisa do Zé que esse ano não tá bem. Mas tá bem, não tá bem. No título do Tiozo, o Zé jogou muito, né? Não estar bem não quer dizer jogar mal, mas não é o que ele pode render, o que a gente viu já render em outros momentos. Então, se o Zé e o Ovo crescerem, que o Vicente continua jogando bem, o time do Halak volta a ser aquele Halak que a gente espera e confia. Um dos zagueiros da seleção da rodada, Lucas Santana, do BFC, partida segura, pelas imagens do jogo, ele foi muito bem também apoiando o ataque, né? Esse entrou não ganhou o peixe do peitola, não? Não sei, vamos ver. Vamos ver daqui a pouco o top faz. Ele é muito constante, cara. Engraçado que é isso que me faz até ver o BFC como um time tão bom, que ele e o Hats tem feito uma dupla muito segura e vocês podem ver pela quantidade de meses que eles figuraram na seleção da rodada. É verdade. E o outro zagueiro, que não é zagueiro, foi improvisado na zaga, foi o Palito. Partida também muito boa. Eu acho que ele foi o cara do Halak, apesar de ter perdido o pênalti, acho que ele perdeu o pênalti na disputa, mas é o mesmo critério que a gente usou para o Le Corace, né? Não diminuiu o feito dele durante o jogo e o time ganhou. Foi um cara que jogou teoricamente improvisado, só que foi um cara que tem muita experiência, já jogou bola. Ele controla o time, ele fala do 5, ele conversa, ele acalma o 5, ele mantém o time concentrado, então ele tem uma importância grande. Lembrando que o 5 é aquele jogador que joga no Halak, e o Daniel está acompanhando a gente agora pela... São pessoas diferentes. São pessoas diferentes. Vamos lá agora para o primeiro meio-campista da seleção, Renato, do CRPP, que partilhasse tanto defensivamente quanto organizadamente. O Renato em alguns momentos durante o ano, e até no ano passado, a gente cogitava, ele é muito constante. 6,5, 7, 7,5... Ele nunca joga mal, ele nunca jogou mal, mas ele também não aparece muito. Ele é muito dedicado ao time. Então é difícil você tirar da seleção da rodada um cara que meteu 2, 3 gols e botar um motorzinho. Ele é um motorzinho, aquele cara que faz o time andar, aquele cara que tem brilho, que grita, que não deixa a bola do time baixar, só que dessa vez foi impossível não colocar ele. Outro meio-campista da seleção da rodada, o Ronaldo, que foi o destaque também das oitavas de final. O Peitola já falou muito dele aqui, o cara mudou a cara do jogo. Se você me perguntasse, ele jogou muito. Ele jogou muito durante 15 minutos. Ficou o suficiente para mudar um jogo de oitavas de final e foi o time dele ganhar. Então, destaque, né? Ele ganhou o jogo. Ele jogou 15 minutos porque ele chegou só... O mérito não foi, ele jogou muito bem. Renato jogou melhor que ele, proporcionalmente. Só que ninguém jogou para resolver o jogo. Então, ele tem um mérito absurdo. Não é uma questão de jogar bem ou jogar mal. A gente tem que ganhar e ter a capacidade de resolver o jogo. E o terceiro meio-campista da seleção não podia ser diferente. Rodrigo, 3 gols, um 5 a 1. Acabou com o jogo também, decidiu em favor do BSB. E acho que também foi unanimidade, ninguém teve dúvida de colocar o Rodrigo nessa seleção. Muito bom, Steph. Foi bastante destaque aí com 3 gols. Ganhar o jogo para eles. É impressionante. Sempre que ele joga, ele é cogitado para a seleção. Ele pode até não entrar, mas sempre que ele joga ele é cogitado. Eu não lembro, claro que pode ter acontecido, alguma rodada que ele jogou e não foi cogitado para entrar. Ele não jogou toda? Não, porque ele também estava focado muito no intermédio também, com a equipe da Souza. Então a gente dividia muitos treinos com jogos no campeonato. Então isso era muito complicado conciliar uma coisa com a outra. Mas assim, ele está dedicado agora com o fim do intermédio, está dedicado somente à nossa equipe. E ele vai de um forte para a sequência para o Clássico contra o P36. Alguma polêmica aí com a seleção? Tem. O Braulio está lançando uma polêmica aqui. Está falando com o Peitola. Peitola, meio campo que não aparece não pode ter seleção. O que não pode aparecer é o juiz. Foi na canhada. O Braulio está acabando a vaguinha aqui de comentarista. A gente vai chamar a Braulio. Mas é porque a gente usa a estrutura de dois zagueiros e três meio-campos. Um desses pode ser um cara considerado mais volante. Então ele tem a vaguinha dele ali, o cara que ajuda mais na marcação do que propriamente na frente. E fechando a linha, a seleção da rodada também é um cara que mereceu muito. Jogou bem. Acho que foram dois gols na partida. Fred do Chose. Acabou com o jogo. Acabou com o jogo. Não, eu achei que o Fred jogou bem. Mas é injusto não falar do Luto, não falar do Marcelinho, não falar do Aldo, não falar do Marcelinho. Assim, o time em geral foi muito bem. A gente escolheu o Fred, eu escolhi o Fred como destaque desse time. Mas representando a excelente partida de quase todos ali. Verdade. Vamos entrar aqui agora para revelar qual foi o Top 5 dessas oitavas de final. A gente selecionou 12 lances que a gente botou para a votação agora nos últimos dias. Ficou domingo e segunda-feira aberto para a votação da galera. A gente teve muita audiência nesses vídeos do Top 5. Acho que a gente teve mais de 100 votos em cada vídeo. Então é uma audiência bacana. Agradecer até para a galera que deu uma moral. Inclusive aqueles velhinhos que não sabem mexer nas ferramentas. É uma audiência bacana. Enfim. Vocês vão aprendendo e participando. No direct. Não clicava não. Mandava mensagem no direct. Teve um que me ligou e falou. Porra, estou clicando aqui e está aparecendo para eu denunciar essa merda. O que eu faço? Não, cara. Não é isso aí não. Mas enfim, acho que o voto de todo mundo foi computado, certo ou errado. A gente chegou na votação final. Vamos revelar aqui qual foi o Top 5 das oitavas de final. Começando pelo quinto lance mais votado da rodada. Que foi... O lance do nosso amigo Lofran. O nosso, cara. Defesaça também, cara. Conta um pouquinho. Como é que foi essa defesa? Porque tu se jogou em cima da bola aí, né, cara? Então, a gente estava vindo no contra-ataque 3 contra 1. Na nossa entrada de bola. A gente foi fazer o ataque. Eles vieram com a agilidade deles. A equipe deles é muito rápida. Veio um 3 contra 1. Eu acho que o Caio aqui pela esquerda. E aí, ele jogou pro meio a bola, pro Ângelo. O Ângelo cortou. E eu só pensei em pular na bola pra fazer a defesa. Né? É do corte, né? Exatamente. Ele cortou ali o... Marcelo ou Rafael que tá ligado? Marcelo. E aí, ele chutou pro gol. Quase ele não cara a cara, ele não queima a roupa. E eu só pensei em jogar na bola pra fazer a defesa. Quando eu fiz a defesa, já sei comemorando. Pode até ver aqui, ó. Tô comemorando aqui, ó. Já comemorou logo quando faço defesa. O engraçado é que o Daniel falou, o jogo pelo 5x1, parecia que tinha sido o Baez, mas... É, tá 0x0. O Baez teve muita chance. Muita chance. A equipe deles no contra-ataque é muito perigosa. O cara fica muito bem. Sim, sim. O reforço do Baez pro ano que vem vai dar pra lá. Vai dar um gás pra Dinhão. Agora pro número 4. O quarto lance mais votado das oitavas de final. Que mereceu entrar no top 5. Foi também outra defesa. Defesaça do Deporácio no finalzinho do jogo. Já tava 3x2 pro CRPP. Ele salvou o time do empate que podia levar o jogo pros pênaltis. Lofrando, você que é da área. Que nota você dava nessa defesa aí, cara? Nota aí de meio, cara. Muito boa defesa. Caralho, defesaçaça. É, pode ser 10. Tá bom, 10. 10. Eu tava muito rigoroso. Então... Você vê que ele tá colocando a marca do pênalti no chão, né? No cara alto. É, bola que põe. Mas é engraçado que... A gente tem o costume de cabecear pro chão, que a bola quica. Mas no society a bola não quica tanto. Muitas vezes vale a pena você botar no alto, longe do goleiro, do que pro chão. Porque ela não quica. Então a defesa no chão fica mais fácil. Mas não tirando o mérito de tentar dar grande defesa. É, mas é difícil. Chegar no chão é uma característica. Não, sim. Mas o quique. Defesaça pela técnica e... Pelo momento. Pelo momento do jogo. Você quer falar, cara? 16 minutos no segundo tempo. Pô, um empate aí praticamente que levava o jogo pros pênaltis. Ele levou o time dele pras quartas de final. Terceiro lance mais votado. Nas oitavas de final. Foi uma jogada construída. Jogada... Foi uma jogada de grupo. Começando com o Aziz. Deixando ali pro Fred. É o lançamento, né? O cinco. O cinco tá fazendo o quê? Cinco? No voto do Schmutz. O que ele tá fazendo com esse lance, cara? Não, acompanhando. Não, não. Infelizmente. Tá assistindo de dentro? Porra, mas... Ei, ei, ei. Não se valia não assistir. Não, mas o Ascioli foi muito bem também. Ele... Ele... Ele nem vai no... Ele não esperava. O Ascioli... Não, olha que essa rola do Guto, porra. Matou a defesa inteira. Infelizmente. 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 E vamos agora pro... Vice-campeão do Top 5. Nas oitavas de final. Uma jogada plástica. Recebe o selo carioca? De caneta? Não ia ser mais bonito, mas tá bom. Guilherme Lopes, do BFC, dando uma caneta seca no Descubra. Lance maneiríssimo também. Bem votado pra caraca pela galera nas enquetes no Instagram. Isso é muito bom. E ele... Ele que chegou a receber o apelido de... Breno... Breno Master. Ou... Pai do Breno. Coisa do gênero. Mas tá se provando um bom jogador. Fez gol nesse jogo. Muito bom, muito bom. Ele também entra muito bem nesse jogo. Muito confiante aos dois minutos já fazendo isso, porra. Ó, o Simco tá falando aqui que você falhou no gol do Chosen. É a opinião dele. Tinha que ter saído. Ele não entende muito de futebol. Vai tomar uma aqui em dois minutos. Vamos revelar agora o lance mais plástico, mais votado pela galera nas oitavas de final. Foi um belo gol de falda do Basílio. Existe... Há controvérsias aqui, né, Fernando? O que você diz aí? Falda do goleiro, né? Mais demérito do goleiro? Não, demérito não. O Basílio vai ter a falta muito bem, mas o goleiro tinha que chegar nessa bola. Pô, o goleiro tava do outro lado, né? Pô, ficou parado, pô. Ficou parado mesmo. Mas cara, faça a bola, entrou muito bonito. Não foi com tanta força, ele colocou mais. A bola vai arrasante, ele tira da barreira. Braulio, repare bem que não teve irregularidade nesse lance. Ele tira da barreira. Não, se esse goleiro pula, já muda. Na verdade... O Braulio levantou a tese que o gol foi irregular porque o jogador tava na frente do goleiro. Então tá. Mas se o goleiro pula e ele atrapalha, sim. Não, se ele atrapalha a movimentação do goleiro, independente de ser o site ou campo, vai ser sempre irregular. Agora, se ele tá parado na lateral do goleiro e ele não atrapalha a movimentação nem a visão do goleiro, ele não tá na frente, ele tá na lateral. O que vocês acham, galera? Vocês concordaram aí com a eleição do Top 5? Vocês acham que foi falha do goleiro? O pessoal tá se manifestando aqui, o Chose falando que, modéstia à parte, esse lance ter sido o top, o primeiro lance, mostra que nego não sabe nada de futebol. Eu acho o lance do Chose mais bonito. Enfim... A voz do povo, a voz do Chose mais bonito. Modéstia à parte, acho que ia ser o primeiro e depois do Chose. Acho que o Basílio tem a legião de fãs, em primeira da Carioca, que ficou votando em várias contas de Instagram. Na verdade, Carioca, ele entrou na conta pessoal, entrou na conta desse gol, entrou na conta do azar, ficou votando no Basílio. Qual era a opção contra o Basílio? Não lembro. Era quando é que volta o Gote, eu acho. Carioca, quando era muito fã de Gote, foi pro Basílio. Galera falando em peso aqui, que foi falha do goleiro, hein? Foi falha do goleiro. Você também concorda, Lufrado? Acho que o posicionamento dele foi errado, então acho que ele contribuiu. Mas o chute foi muito bom. Rapaziada, estamos chegando no fim. Algum destaque aí da galera da internet? A gente chegou a fazer o nosso palpitão? A gente fez o palpitão, passou aqui. A gente pode passar de novo. Vamos fazer de novo. Objetivo. Vá para o Gote. Vá para o Gote. Vamos dar uma opinião nos resultados das quartas de final. Peitola, CRPP ou pilão? Objetivo, objetivo. Pilão, pilão. Fernão? Pilão. Contando que o Ronaldo joga em pilão. Vai, Lufrado. Pilão ou CRPP? CRPP ganha nos pontos. Também acho que vou pro CRPP, tá com mais moral. Acho que o Ronaldo não joga, esse jogo tá cabaleado. Também vou de CRPP. CRPP. Peitola, Miúda e BFC? Acho que você já deixou claro, né? BFC. Não tem muito o que dizer. Fernando? Eu vou ter que apostar em mim, né? Boa, Franão. BFC. BFC também tá vindo com o BFC? BFC. É, tá difícil. Mas tomara que caia os críticos, hein? É. É um joguinho que se ganhar, uma moral elevada e... Se você usar as mídias sociais do BFC na prevenção do time, vai ser um conteúdo forte, tá? Já tá tudo pintado. Por eles, o título só é questão de tempo. Estou colado na porta do bichado. É isso aí. Peitola, P36, BSB. P36. Fernando? BSB. Lofrano? Atrono, BSB. Vou de BSB também. Também vou de BSB. Quase a unanimidade. Só Peitola defendendo o atual campeão. Peitola, por fim, Halak e Chouze? Chouze. 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 Lofrano? Chouze. Vou de Chouze também. Vou de Halak. Tem que pelar o saco do Simo, cara. Não, eu vou de Halak. Eu acho que vai dar Halak. Eu gosto... Tem muitos amigos nos dois times. Eu acho que é da Halak. Mas... Bom... O que fica, galera, é que eu acho que vai ter jogo bom pra cacete. Sábado. Muito bons jogos. Muito bons jogos. Eu acho que são jogos que vão ser pegados. Assim, você tem o... O... O CRPP com pilão. É clássico. Os caras são um pouco contemporâneos do colégio. Jogaram muito contra no campão. Vai ser jogo pegado. Acho que é a mesma coisa do Chouze e Halak. A galera que jogou muito tempo junto na época de colégio. Um time é... Oriundo do outro. Enfim. Acho que só jogão. Acho que quem já tá fora da liga, vale a pena ir lá conferir. Não. Torcer pro time que gosta mais. Ou torcer contra aquele rival que você não gosta. Vale a pena ir lá pra ver o evento e engrandecer a nossa liga que tá cada dia mais maneira. A gente conta muito com a participação de todos vocês. É... Continuem colaborando. Mais enquetes vão vir aí depois das quartas. De repente a gente faz mais conteúdo pra vocês. Continuem colaborando que é assim que a liga cresce mais e mais. Destaque final, Erico. Destaque final pra rodada, obviamente, de sábado. Dizem que eu vou tá lá. Dos oito. Tem um favorito? Vou tá lá acompanhante. O título. Vou de Halak. Cena do Halak. Vou de Halak. Então, o destaque final aí. Desculpa. Não, não, não. Pra se manter na linha do destaque do candidato ao título, eu vou de BFC. BFC. Fernando. Destaque que a gente tá treinando muito pro jogo contra. E não tão liberadas? Não tão liberadas. Assume. Caminhando por fora. Caminhando por fora. E você, Lofrano? Joga ou joga? Pode jogar. Com certeza. Eu sei que pode jogar. Independente do jogo, pode jogar. No pré-resenhe, no intervalo aqui do programa, Lofrano soltou o jogo. Tá insatisfeito. Tá insatisfeito. É. Ele quer constância. Quer ritmo. Só vou dar uma reclamação aqui da galera do Miúda. Que o Peitola nunca botou a favor do Miúda. Isso, isso. Nenhuma rodada. Vamos resolver isso aí. Nenhuma rodada. Vocês tem sábado pra mudar essa história aí, hein? Senão vai corroborar o que ele sempre falou. Também queria agradecer a audiência de todos aí, vendedinos. Puder comparecer ao sábado, compareçam. Vão ter bons jogos. Pô, o nosso jogo vai ser um clássico. Com certeza vai ser um jogo muito pegado. Muito esperado. Vai ficar até caixa de som lá? Pô, só. Bacir já tá disponibilizando pra gente. Vai ter torcida. Eu tenho pedido também. Eu tenho pedido. Geralmente quem leva torcida, o BSB acho que leva uma torcida. Leva. Leva a torcida. O Halak levou na final do ano passado. Tinha torcida também agora no último sábado. Ia ser muito legal se vocês pudessem levar torcida, amigo, família. Dar um clima todo diferente lá pra lá. É bem legal mesmo. A última rodada tava bem feia. Tá. Vale ressaltar que já foi divulgado no grupo dos capitães e dos representantes de time. A partir dessa fase são dois árbitros por campo. Pra melhorar o nível da arbitragem, aumentar o nível de atenção. Já nas quartas? Já nas quartas. Isso, né? É muito bom. Exato. Eu lembrei de algo aqui que queria fazer um pedido. Galera, quem não tá escrito, quem não tá jogando, pelo amor de Deus, não entra em campo. Dá trabalho pra gente ficar pedindo pra sair. Nesse momento eu posso estar perdendo alguma coisa importante no jogo. Isso aí. Na qual eu não vou conseguir depois ter minha opinião. Então, pelo amor de Deus, gente, em campo só quem joga ou quem tá escrito e não tá jogando. Isso aí, galera. Pô, eu pedi aí pra vocês... Ah, bem lembrado. Tem um outro jogo. Tem a Taça Aleluia, cara. Taça Aleluia. A gente é... O melhor jogo do dia, né? Boa, diretor. Boa, diretor. Valeu. Mas tem... Uma das semifinais já tá decidida, óbvio, porque o descendo foi eliminado. Então o Red Blue já tá na final da Taça Aleluia. Mas tá lá agora os dois atrás... É clássico. É clássico. Clássico não, né? O clássico existe. Fala aí, diretor. Acho que vai ser um massacre. Azar. Quebrando o império do... Do menininho. Se se perder, acaba o azar, né? Não, mas a gente vai perder não, cara. Fiz o... Viu o meu Instagram? Porra, dei uma corridinha puxando a menina de skate, porra. Tá maluco, mano. Igual tipo paraquedas, cara. A mesma pergunta que eu fiz pro Lofrano. Você joga, Carioca? Ou é banco? Ahn... A gente não tem banco, cara. Todo mundo é titular. Já falei isso, cara. O cara quer amassar essa resposta. A gente tem que falar que você não tem banco é porque é banco. Fecha. O que você promete? Gol ou caneta sábado, Carioca? Os dois, irmão. Os dois? E a vitória. E assistência, assistência. E quem é caneta? Porra, melhorando vai dar que você vai lá na zaga, né? Cabraia, porra. Mas o imperador vai cravar gol? Cara, deve fazer umzinho porque, porra... Ele tá querendo muito, mas não vai ganhar nada, não. E o Ana, Cabraia joga? Cabraia é horroroso, cara. Cabraia, você é horroroso. Pô, vou isolar a voz aqui. Cabraia, você é horroroso. Joga, joga, joga. Ele tenta, né? Ele comparece ali no campo, mas... Azar vai pra final da torcida. Feitor, não tem nenhuma irregularidade com o Cabraia, não? Não. Tá. Que merda. Não tá suspindo. Mas vai pra final da Taça de Lua ou não vai? Vamo, vamo. Tá garantido, já. Tá uma passinha esse ano? Porra, é o nosso objetivo, né, cara? Estamos na semifinal, fera. Pra gente é... Champions. Vocês batalharam o campeonato todo. Exatamente, porra. Boa. Vai ser outro jogaço. Quem puder chegar mais cedo também na Light, os times que vão jogar. Cheguem antes pra acompanhar esse clássico do futebol beneditino, que promete muita rivalidade. Vamos chegar no fim da resenha aqui. Queria agradecer toda a galera que acompanhou a gente aí de casa, comentando, zoando. É isso que faz da resenha valer a pena e a gente fazer toda a rodada que a gente consegue. Lofrano. Muito obrigado também. Valeu pela presença. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Fernando também. Muito obrigado. Feito, olha lá. Como sempre. Sempre muito bem-vindo aqui. Érico Cátias. Valeu. Como sempre. Estamos juntos. Queria agradecer aos internautas aqui que hoje a participação foi bem legal. Muita gente comentando, falando. Todas as pessoas online dá pra ter uma ideia aí? A gente teve ao todo, durante toda a transmissão, mais de 130 a 140 pessoas. Boa galera. E acompanhe também depois que a gravação fica por 24 horas, online no Instagram. E no Facebook, uma qualidade do nosso diretor e editor Carimota. Se gol não. Pedro nem que farei se gol. Se gol. Se gol. No Facebook tá direto lá pra galera acompanhar. Vamos ficar ligados nos conteúdos da Liga. Valeu galera. Grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.